A polícia foi chamada na madrugada de hoje, no bairro Santa Luzia, para uma ocorrência de homicídio. A vítima foi encontrada debaixo de um sofá. Carolina Barros tem mais informações, ela que inclusive está no local, acompanhando aí todo esse trabalho. Mais um caso de violência sendo investigado pelas autoridades aqui de Uberlândia. A vítima estava embaixo do sofá, é isso mesmo, Carol? Oi, Rafa, é sim, a vítima foi encontrada debaixo do sofá, é um homem de 39 anos. Ele que foi assassinado, segundo as evidências da polícia militar e da perícia e da polícia civil que estiveram aqui, com o pescoço cortado, um corte bem profundo, ele quase foi degolado. Havia também sinais de espancamento, feitos com telha, com pedaços de madeira. E esse homem foi encontrado bem aqui, debaixo desse sofá, na calçada do Parque Santa Luzia, que fica na avenida Alípio Abraão, no bairro Santa Luzia e Uberlândia. O crime teria acontecido por volta de 4h30 da manhã. A polícia esteve aqui no local, tentando colher informações com vizinhos, mas estava bem difícil, viu, essa primeira argumentação, esse primeiro contato com as pessoas, porque aqui é um local, segundo a polícia militar, conhecido como ponto de droga em alguns locais aqui. Então as pessoas preferiram não comentar muito a respeito e disseram não ter visto ou ouvido nada. Mas o fato é que a polícia tem uma expertise, né, para tratar esse tipo de assunto e descobriu algumas questões muito relevantes para desvendar toda essa história. Inclusive, duas pessoas já foram conduzidas para a delegacia para prestar esclarecimentos. Uma delas é um homem que foi encontrado com droga no bolso e a outra é uma mulher, que inclusive é mãe de duas crianças. Essa mulher teria um envolvimento amoroso, ela seria casada com esta vítima, com esse homem que foi encontrado aqui morto. E esse homem havia a suspeita contra ele, de ele ter cometido crimes contra a dignidade sexual dos dois enteados. Filhos desta mulher com quem ele morava bem ali, bem ali naquela esquina com a avenida Geraldo Abraão. Esse homem morava com essa mulher e essas duas crianças ali, uma menina de 13 anos e um menino, uma criança abaixo dos 10 anos. E esses dois alegaram ter sido molestados, estuprados. Inclusive o menino, que é mais novinho, ele teria afirmado para a polícia militar com categoria que ele teria sido penetrado por esse homem. Então, por meio dessas investigações, a polícia suspeitou um possível envolvimento desta mulher, da mãe das crianças, nesse crime do homem que foi encontrado aqui debaixo desse sofá às quatro e meia da manhã. Ela teria entrado em contradições em alguns depoimentos e foi levada para prestar depoimento na delegacia. A suspeita é que ela pode ter sido mandante deste crime. E o outro homem, a polícia ainda vai averiguar, verificar direitinho o envolvimento dele com toda essa situação. Inclusive, no momento em que nós estivemos aqui pela manhã, um carro da Prefeitura Municipal de Uberlândia, com o Conselho Tutelar, já estava aqui para deixar essas duas crianças em segurança. Elas já foram levadas daqui por conselheiros tutelares para serem guardados dessa situação toda. Até porque o padrasto encontrado morto e a mãe levada, conduzida para a delegacia para prestar esclarecimentos. É um crime bastante chocante. Enquanto a polícia tentava desvendar e entender esse mistério acerca de um possível crime contra a dignidade sexual dessas crianças, alguns vizinhos, sem falar conosco, mas falando com a polícia militar, teriam relatado que outras crianças também teriam sido vítimas deste mesmo homem de 39 anos. Então, esta morte pode ter sido uma retaliação por um crime de estupro contra várias crianças. A princípio, pelo menos essas duas que seriam as enteadas dele. Esse caso já está com a polícia civil também aqui de Uberlândia. Inclusive, vai falar conosco daqui a pouquinho a respeito de toda a apuração desse caso. Aqui, uma poça de sangue muito grande. A gente até evita mostrar, mas a vítima foi arrastada de lá, de onde começou esse crime, ali bem na esquina da Avenida Geraldo Abraão. E aí, esse homem teria sido espancado lá com alguns pedaços de telha, que inclusive a gente consegue ver daqui. Não sei se vocês conseguem ver daí de casa, mas tem várias telhas ali no chão que teriam sido usadas para agredir esse homem. Ele teria vindo, sendo arrastado aqui nesta direção onde nós estamos agora. Nós vamos tentar atravessar aqui para mostrar, inclusive, outras evidências deste crime, que bem aqui, nesta calçada, outras coisas que estão aqui também teriam sido utilizadas, como, por exemplo, restos de construção e até mesmo esse pedaço de madeira que está aqui. Olha, a gente consegue visualizar até manchas de sangue nessa madeira aqui. Ela também teria sido utilizada num possível espancamento a essa vítima. O fato é que a polícia encontrou, inclusive a perícia da Polícia Civil, encontrou esse homem com vários ferimentos pelo corpo, além desse corte profundo no pescoço, provavelmente causado por uma faca. A polícia militar recolheu uma faca dentro da casa da vítima e da mulher dele, eles que moravam bem aqui na esquina, e já levou para a Polícia Civil para ser juntada aos autos desse caso, que deverá ser investigado, então, como um crime de homicídio, registrado aqui nesta madrugada na cidade de Uberlândia. Por aqui, ninguém quer falar a respeito. A gente até entende essa situação, medo de alguma possível retaliação, até porque foi um crime brutal demais. Ele teria sido arrastado, então, dali, onde está aquele carro vermelho, vindo aqui, atravessando a Avenida Geraldo Abraão, que é de pista dupla, depois passando por este canteiro central, por este cruzamento aqui com a Avenida Alípio Abraão, e foi deixado lá do outro lado, debaixo daquele sofá. Inclusive, quando algumas fotos foram tiradas, enviadas para a nossa equipe também, mostram esse homem, essa vítima do homicídio, com as pernas de fora. A polícia não entendeu, de fato, qual era a pretensão daquilo tudo, porque o corpo estava quase completamente visível, da cintura para baixo ele estava visível, ele não estava completamente escondido sobre o sofá, mas o sofá estava sobre o corpo desse homem que foi encontrado morto. Ele já levado, então, já recolhido pela funerária, e levado para o Instituto Médico Legal, aqui da cidade de Uberlândia, agora é com a polícia civil para apurar todo esse caso, que começou ali na rua Lorival Berger, atravessando a Geraldo Abraão, e chegando na Avenida Alípio Abraão. Um crime bastante chocante, Rafa. É bastante chocante mesmo, é compreensível que as pessoas tenham medo de repassar qualquer tipo de informação para a imprensa, mas denuncie, viu, tudo que vocês viram, o que vocês sabem, para a polícia, entre em contato através do telefone 181, que segue, né, a polícia que segue, a partir de agora, investigando, tentando aí entender quem realmente teria cometido esse crime, quem seria o mandante desse crime, são situações que começam a ser investigadas a partir de agora. Um crime extremamente violento, com requinte e crueldade, a forma com que agiram. Esse pedaço de pau aí, que inclusive a nossa repórter Carolina Barros mostrou com marcas de sangue, deveria, na verdade, ter sido até recolhido pela perícia, porque é uma das armas que foi utilizada para cometer o crime. Então, uma situação que segue sendo investigada, qualquer novidade, a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no nosso Balão Geral.